Olá pessoal, Fábio aqui, canal do Lá de Cá, com mais um vídeo pra você. O vídeo de hoje vai ser sobre migração, vai ser sobre ajustes de status, vai ser sobre saindo de uma situação e entrando na outra, e vai ser polêmico, porque vídeo no meu canal sempre é polêmico, e hoje ele vai ser polêmico por um motivo diferente, porque eu vou estar me referindo a um outro youtuber, e talvez ele não goste muito, e talvez os inscritos dele não gostem muito, então vai dar probleminha. Mas eu dou minha cara a tapa, estamos aqui pra isso, então vamos lá. Esse vídeo é sobre ajuste de status. Existe um youtuber na internet que ele, todo mundo sabe, quem acompanha ele há muito tempo sabe que ele veio pra cá com um visto de turista, ele ficou fora de status, e depois, do nada, ele apareceu com um work permit. E as pessoas ficam perguntando, mas como você conseguiu esse work permit? O que aconteceu? Explica pra gente, faz um vídeo. E ele nunca faz vídeo, ele sempre usa o seu direito de se reservar, e ele nunca faz vídeo explicando, ele fala que quando terminar o processo dele, ele vai fazer um vídeo explicando. O que eu entendo, porque se ele fizer um vídeo falando tudo o que aconteceu agora, e como que aconteceu, provavelmente vai atrapalhar o processo dele. Então é por isso que eu estou aqui, guardando a privacidade dele. Não tô falando o nome dele, não vou falar o nome dele. Mas vocês provavelmente sabem quem é. Mas não vou falar o nome de ninguém. Então vamos continuar. O que aconteceu? Ele conseguiu um work permit, permissão de trabalho, permissão pra trabalhar nos Estados Unidos. Como que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso através de asilo. Mas que tipo de asilo? Um asilo por ser homossexual, gay, por ser LGBT. Então, panos limpos, a gente já sabe como que ele conseguiu. Como que funciona esse processo LGBT? Aqui nos Estados Unidos, você pode pedir um asilo por vários motivos. LGBT sendo um deles. Ser homossexual, ser gay, ou ser simpatizante, defender a causa LGBT. Você pode conseguir um asilo por causa disso. A única coisa que você tem que fazer é provar que você tá sendo perseguido, ou você seria, se você voltasse pro seu país, você seria perseguido e teria um perigo de vida. Um perigo de morte, né? Nesse caso. No seu país de origem. Seja perseguido pelo governo, ou seja perseguido por uma pessoa que o governo não tem controle. Então, a única coisa que você precisa mesmo provar na sua aplicação de asilo é que se você voltar pro seu país, você seria perseguido. E existe um perigo à sua vida. Mas tem um problema. Geralmente, o asilo político nos Estados Unidos tem que ser pedido no primeiro ano que você chegou. Dentro de um ano depois que você entrou no país. E no caso dele, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. No caso dele, ele já tava aqui há mais de um ano. Então, ele se enquadra em uma categoria ainda mais que especial, que eu vou explicar pra vocês no final desse vídeo. Mas antes eu vou falar pra vocês como funciona mais ou menos o processo de asilo, bem rapidinho. Então, você tá dentro dos Estados Unidos, você procura um advogado, fala, olha, eu... Por causa disso, 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 né? Nesse caso, por ser homossexual, ou por ser gay, por ser simpatizante, eu não posso voltar pro meu país, porque eu corro perigo de vida, risco de vida, e eu preciso aplicar pra um asilo, eu preciso que os Estados Unidos me deixe ficar aqui, porque aqui é um lugar seguro pra mim. E... E daí você faz todas as provas que você precisa fazer, e o advogado... Você não faz as provas, não tem uma prova pra fazer. Você apresenta todas as provas que você precisa apresentar, e o advogado dá entrada no pedido de asilo. Enquanto... Porque o pedido de asilo, ele não é um green card automático. Então, ele é um pedido que dá entrada na imigração pro seu ajuste de status. Então, enquanto o seu processo tá tramitando, enquanto ele não chega ao fim, e se a imigração acha que ele vai demorar mais que 150 dias, eles te mandam um work permit, uma permissão do trabalho pra você trabalhar enquanto o seu processo tá tramitando. Mas ainda não tem uma decisão. Depois, geralmente, de um ano, um ano e meio, talvez dois anos, você receba uma resolução falando, olha, o seu pedido foi aceito, você pode aplicar pro green card, ou não, o seu pedido não foi aceito, vai embora. Dependendo de como... das informações que você colocou ali no processo. Existe também o perigo de você aplicar pro asilo e o seu processo nem for acatado. E eles falaram assim, ó, não, você não tem respaldo suficiente pra poder fazer essa aplicação, então volta pro Brasil porque você não pode ficar aqui. Então existe esse perigo, mas é muito pouco, mas existe, tá? E existem advogados especializados a fazer pedido de asilo. Então quando você pega um advogado bom, ele já sabe exatamente o que você vai precisar, ele sabe o que são provas boas, ele sabe o que você precisa falar, como você precisa escrever, sabe quais as palavras que você precisa usar. É lógico, né? Tem todos os macetes. Então, você precisa do advogado bom pra te instruir. E se você não tem grana pra descobrir, pra saber mais como faz esse pedido e isso e aquilo, existem organizações nos Estados Unidos que ajudem. Na Califórnia, a Califórnia é campeão nesse lance de asilo. Então, na Califórnia, em São Francisco principalmente, tem uma das maiores organizações que faz esse tipo de pedido de asilo político pra LGBT. E aqui embaixo, na descrição do meu canal, eu vou colocar um link pra um flyer que explica mais ou menos o que eu tô falando aqui pra vocês. Um link de uma organização de São Francisco, na Califórnia, com telefone, site e tudo mais, pra vocês darem uma olhada. Então, vamos continuar. Como... O que é um exemplo de ser perseguido pelo governo por ser homossexual no seu país? Então, alguns dos exemplos que eu achei é o seguinte. Vamos supor uma pessoa, uma mulher lésbica, ela tá com o pneu furado na estrada e um policial para pra ajudar, dá uma carona pra ela, ela entra no carro, ele leva ela pra um lugar, aí, um lugar remoto, e ele estupra ela, pra mostrar pra ela o que é um homem de verdade. Isso seria, se enquadraria em um tipo de perseguição do governo contra a pessoa por ser homossexual. Ou, vamos supor, um policial, ele entra numa boate gay e prende várias pessoas sem motivo nenhum, só porque ele quer, e leva pra delegacia só pra ensinar uma lição pra essas pessoas. Isso seria, de novo, um outro exemplo da pessoa ser perseguida por ser homossexual pelo governo. Porque o policial, ele é militar, e ele tá, tecnicamente, representando o governo. Então, isso seriam exemplos. Ou, vamos supor, um policial para você, na rua, e você tem provas que, durante essa parada, essa blitz, né, da polícia, você foi atacado, fisicamente ou mentalmente, por ser homossexual. Então, esses são exemplos de perseguição do governo. A perseguição pessoal é aquele negócio, quando a pessoa fala assim, alguém te fala que vai te matar porque você é homossexual. E daí, você pode mudar de casa, mudar pra outro estado? Pode. Mas, mesmo assim, você não se sente seguro porque você, vamos supor, você já foi na polícia e eles não levam a sério, e quando você muda pra um outro local, a pessoa descobre onde você tá e continua te perseguindo. Então, esse é o tipo de perseguição pessoal que você usaria no seu caso. E é lógico que existe também a possibilidade de você fazer um pedido de asilo por ser homossexual sem ter sido perseguido. mas, ele é um pedido muito mais difícil. E você tem que colocar, fazer um documento detalhando tudo, 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 tudo de como o governo do seu país, no caso do Brasil, ele persegue pessoas como você. Então, seria um pouquinho mais difícil pra você conseguir, mas tem a possibilidade também. E como eu falei no começo, existe a possibilidade da sua aplicação ser negada completamente. E se ela for negada, muito dificilmente você vai conseguir modificar essa decisão. a sua única opção é voltar pro país de origem com essa aplicação negada. Então, não tem como você apelar, até tem como você apelar, mas é muito difícil, muitos poucos, muitos poucos, poucos casos você consegue reverter essa decisão. Mas vamos lá, você lembra que no começo eu falei assim, essa pessoa, ela tava aqui há mais de um ano, porque você tem que aplicar pro asilo dentro de um ano que você chegou no país. Então, mas essa pessoa em específica, ela tava no país há mais de um ano quando ela aplicou. Então, como que ela conseguiu? Bom, existem casos, algumas situações que te dão esse direito de aplicar se você tiver aqui há mais de um ano. Uma delas, que é muito interessante, é se você saiu do armário, se você se assumiu LGBT ou homossexual ou gay, que é tudo a mesma coisa, né? Eu fico repetindo os três como se eu tivesse que explicar, mas tudo bem. Se você se assumiu depois que você chegou nos Estados Unidos. Então, mesmo que, vamos supor que você chegou aqui com visto de turista, você ficou dois anos com visto de turista, ficou fora de status, e depois você se assumiu, que foi o caso dessa pessoa, se assumiu dentro dos Estados Unidos. Então, e você pode colocar na sua aplicação que você, como você se assumiu aqui, você tem medo de voltar para o Brasil e ter que lidar com a aceitação lá, ou você tem medo de voltar para o Brasil e como sua família, seu pai, sua mãe, vai se comportar por sua orientação sexual. Não é opção, é orientação, né? É orientação. Então, tem essa possibilidade. Então, essa é uma exceção. Se você se assumiu aqui, dentro dos Estados Unidos, ao invés de ter se assumido no seu país de origem, você pode aplicar depois, mesmo que tenha passado de um ano. Outra exceção é se o país de origem, dentro do tempo que você estava aqui, ele acabou colocando um, sei lá, um decreto, alguma coisa, uma lei, que criminalize ser LGBT ou simpatizante. se você chegou nos Estados Unidos para ficar um ano e daí em seis meses o governo vai lá e coloca um decreto falando, ó, é proibido ser gay. Daí você pode pedir um asilo para ficar aqui e falar, não tem como eu voltar. Mas depois de um ano não, depois de dois anos. Outra situação seria se você fez um tratamento hormonal ou uma cirurgia de transição de sexo aqui nos Estados Unidos enquanto estivesse aqui nos Estados Unidos e agora você não quer voltar para o país porque você sabe que as pessoas vão ter dificuldade de te aceitar ou você vai colocar no processo que as pessoas vão ter dificuldade de te aceitar. Então se você fez algum tratamento hormonal ou uma transição enquanto estava aqui nos Estados Unidos, mesmo que tenha sido depois de um ano, você ainda pode aplicar para o seu asilo político. É, para o seu asilo. Asilo, né? LGBT. Outra exceção é se você estava no visto H1B, que é o visto trabalho e você aplicou mesmo que daí você não está com o visto expirado ou a permanência expirada. Então você ficou aqui tipo dois anos trabalhando e daí você aplicou para o asilo político mesmo que você já tenha sido assumido homossexual no Brasil e daí você chegou aqui trabalhou dois anos e daí você não por algum motivo você não pode voltar para o Brasil seja porque você não vai conseguir emprego porque você vai ser perseguido isso e aquilo daí você pode aplicar depois de um ano também meio que eliminar essa eliminar esse limite de um ano outro motivo é se você receber um diagnóstico de HIV positivo dentro dos Estados Unidos mesmo que você esteja nos Estados Unidos há mais de um ano você ainda pode aplicar para asilo asilo eu fico falando asilo político mas não é asilo político outra opção é se você conseguir provar que você teve que você tem trauma de alguma coisa que aconteceu no Brasil quando você estava lá e por algum motivo você não pôde aplicar dentro daquele um ano que você estava aqui então se você conseguir provar que você teve um trauma muito grande você sofre por esse trauma você faz psicanálise por esse trauma porém você não conseguiu talvez porque você não conseguiu aceitar sei lá você não conseguiu aplicar naquele um ano naquele período de um ano existe essa exceção para você aplicar depois de um ano que você está aqui nos Estados Unidos e por último para não ficar muito longo esse vídeo existem é lógico vários casos várias exceções é por isso que eu falei que você tem que falar com um advogado porque o advogado vai ter muito mais informação do que eu isso aqui é só uma pincelada em cima do assunto mas o último caso é se você chegou aqui nos Estados Unidos com menos de 18 anos e daí você ficou aqui vamos supor dois anos aí você virou você virou não né você fez 18 anos daí você pode aplicar para asilo político então se você chegou vamos supor com 16 e você é homossexual e daí você ficou nos Estados Unidos 16, 17 18 e daí você fez 18 anos você pode aplicar para asilo político mesmo que tenha mais de um ano que você esteja no país e eu vou pegar aqui as informações existe uma uma organização na Califórnia tá o nome dela é Lawyers Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area então é em São Francisco e eu vou colocar o link aqui embaixo para para que vocês tenham mais informações mas eles representam casos de asilo político asilo político por asilo eles são especializados em asilo por ser LGBT eu vou colocar o telefone também não vou colocar o telefone vou colocar o link para o flyer aqui embaixo daí vocês vão lá e tem o telefone tem o endereço quem é São Francisco tem o e-mail tem o site para vocês entrarem tem o grupo de Facebook também e também eu vou colocar uma outra fonte aqui embaixo que é o Immigration Equality que é um site que fala sobre esse tipo de asilo também mas tem várias informações se você procurar asilo Estados Unidos LGBT ou alguma coisa LGBTQ ou alguma coisa assim nesse sentido provavelmente em inglês você vai encontrar vários resultados e várias informações então muito obrigado por assistir eu sei que esse vídeo foi um vídeo meio pincelado mas espero que eu tenha ajudado em alguma coisa não esqueça curta, comente e compartilhe esse vídeo se você tem alguma dúvida se eu falei alguma coisa errada aqui coloque aqui embaixo tá bom? até o próximo vídeo tchau